Neste momento temos oito escalões em competição, onde todos os nossos atletas estão federados na Associação Futebol do Porto, onde temos perto de 140 atletas. A nível de competição, estamos inseridos nas provas máximas da Associação Futebol do Porto. É com enorme orgulho e prazer que vamos participar na primeira Mostra das Coletividades. A nível interno estamos a organizar com os nossos atletas, desde o Escalão de Petizes até ao Xenas, para estar todos presentes, sendo que o principal foco é para o sábado, ao final da tarde-noite, pedimos a todos os pais e atletas que estejam presentes, todos equipados, bonitos, com os cascóis, para fazermos no nosso período de Mostra do Clube uma coisa engraçada, que para já está ainda é surpresa, não vamos de nenhum lugar. E a nível do nosso stand, podem esperar que teremos os nossos troféus não só do Matosinhos Futebol do Clube, mas quando ainda era o nome dos Amigos da Cabo 94, teremos algumas fotografias interessantes de atletas que já estiveram cá há alguns anos, e dos mais femininos deste ano, e também teremos, para as pessoas que conheceram um bocado a história, o livro que o nosso clube tem, e fotos de eventos, e de momentos históricos que o nosso clube conquistou, e algumas depresas também. Vem por este meio, convidarem todas as pessoas, maduzinhos, e da Junta de Freguesia da Segunda Hora, e de São Mãe de Festa. Estaremos, teremos as coletividades, todas no Parque do Carriçal, onde haverá muita animação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.